Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os discípulos de João Batista vão até ele para lhe dizer que Jesus também estava batizando. E João responde, é necessário que ele cresça, apareça e eu diminua. Ou seja, com a chegada do verdadeiro Messias, a missão de João Batista estava completa. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Poram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu, Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da Salvação Enquanto a atividade missionária de Jesus e a do Batista floresciam, surge um episódio que perturba os discípulos de João. Uma discussão com alguém que provavelmente tinha recebido o batismo da mão dos discípulos de Jesus. O tema em discussão é o valor da purificação do batismo, dado pelos rabis, e a relação entre os dois ritos. A resposta do Batista sublinha um princípio geral válido para todo homem que realiza uma missão. Na história da salvação, ninguém pode apropriar-se de uma determinada função, se ela não lhe for conferida por Deus. Além disso, afirma a superioridade de Jesus. E para explicar melhor a relação que tem com Jesus, explica a superioridade da missão própria de Jesus com um exemplo tirado do ambiente judaico, a relação entre o amigo do esposo e o esposo durante a festa nupcial. Nesta comparação, João Batista não tem dificuldade em reconhecer Jesus no papel de Messias esposo, vindo para celebrar as núpcias messiânicas com a humanidade e, portanto, aponta a si mesmo como discípulo amigo do esposo. Ele pôde conhecer o Messias que dá início à sua missão e recolhe os primeiros frutos do seu trabalho. Por isso, se alegra, pois constata a realização definitiva do projeto salvífico de Deus e compreende que chegou o momento de se retirar. Ele é que deve crescer e eu diminuir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.